Você sabia que o mundo produz mais de 44 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano e que desse total somente 20% é reciclado? Esse número poderia ser maior se as pessoas descartassem o material no lugar certo. Não é difícil de se deparar com uma cena como essa no dia a dia, lixo eletrônico descartado em qualquer lugar. Um problemão para o meio ambiente. Segundo o relatório divulgado pela ONU e pela União Internacional de Telecomunicações, no ano passado, 44 milhões e 700 mil toneladas de materiais foram jogadas fora em todo o mundo. O problema é que nem sempre os aparelhos são lixo. Em Presidente Prudente, um centro universitário tenta diminuir esses números e promover a reciclagem. A ação faz parte do projeto Elixo. Nós fazemos um trabalho de recebimento desse material, fazemos um processo de triagem, de análise. E aquilo que é interessante para o projeto, nós destinamos ao museu, por exemplo, se for um acervo de utilidade que tem um certo valor histórico. Alguns equipamentos são reutilizados, reaproveitados em sala de aula. E aquilo que não serve, nós trazemos até o conterne para futuro descarte. Um dos fatores para o aumento na eliminação dos dispositivos é a queda nos preços dos eletrônicos. O professor também cita outro motivo para a tendência no crescimento do descarte. Os últimos meses, devido ao desligamento da TV, sinal analógico, tem um aumento bastante considerável e a tendência cada vez a aumentar. O centro universitário recebe baterias, celulares, televisores, computadores e diversos outros equipamentos. Em 2016, apenas 20% desses resíduos eletrônicos foram reciclados. Até 2021, a previsão é de um aumento de 17% desses materiais, em que muitas das vezes são jogados no lixo comum, quando não vão parar em um terreno baldio. Mas quando são descartados no local certo, podem até se tornar peça de museu, como essa máquina aqui. Um dos primeiros computadores já criados e que, olha só, funciona até hoje. Além do computador fabricado na década de 80, tem muita coisa rara no museu que teve o descarte consciente e agora faz parte da exposição. Isso quando o material não é reaproveitado ou encaminhado para reciclagem. Por aqui, nada se perde. Por isso, é importante destinar tudo para o devido lugar. O interessante é alertar, fazer um trabalho de conscientização para a população, que a população traga esses resíduos, esses materiais que não são utilizados, para que evitem de serem descartados na natureza, porque futuramente isso pode atingir, por exemplo, o lençol freote. Nós não sabemos o que isso pode causar, por exemplo, ao meio ambiente, aos seres humanos, aos animais.